Essa música é nossa, essa música é nossa, eu vejo na pronta, nós vamos tocar outra nossa agora, que é o local principal, que é o nome mais sobre o filme. A CIDADE NO BRASIL 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 Manda um tchau, manda um tchau, manda um tchau. Manda um tchau. Manda um tchau. A ciência é o paciência, não quer dizer o que eu sei fazer. Apagar as minhas dificuldades, tira, 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 tira. E acaba o tal ciência. Até acaba o amor, mas não acaba a droga, me olha em caçar. Eu atendo o meu celular, espero Deus me chamar. Para o galerito, não sofreu mais a minha. Me mataram, me roubaram, me tiram e depois me acusaram. Eu morri por fora, mas por dentro eu ainda penso como um bar. Me mataram, me roubaram, me tiram e depois me acusaram. Eu morri por fora, eu ainda penso como um bar. Eu morri por fora, eu ainda penso como um bar. Eu morri por fora, eu ainda penso como um bar. Eu morri por fora, eu ainda penso como um bar.